Oi pessoal hoje eu vim mostrar para vocês a minha versão de coxa de frango frita vegana sim sem nenhuma exploração animal porque aqui na minha cozinha não entra nenhum bichinho morto então vamos lá querem ver como se faz uma coxa de frango vegana então vamos a receita pessoal vou começar mostrando para vocês do que vai ser feito o nosso frango vegetal nosso franguinho desfiado para fazer a base da nossa coxa então eu vou usar esse cogumelo aqui que é o cogumelo pleurotus olha ele é bem grande quase ele é do tamanho da minha mão na verdade ele tem uma textura incrível muito fácil para desfiar mas se vocês não quiserem usar um cogumelo tem aí a nossa carne de jaca maravilhosa que também tem uma textura incrível para fazer essas preparações tem a casca de banana que bem feitinha também dá para desfiar e imitar frango tem também o palmito que também dá para desfiar bem feitinho ali fica ótimo tem um outro maravilhoso que é um bigo de bananeira que tem uma textura incrível eu tenho também essas receitas aqui no canal vou deixar para vocês o link então só para vocês verem aí que temos várias opções mas hoje eu vou usar o cogumelo pleurotus temos aqui o nosso cogumelo vamos começar a desfiar podemos começar assim com as mãos porque ele tem uma textura que se desfaz muito fácil mas podemos também usar a faca para gente conseguir uns fiapos mais finos e assim que ficou como vocês podem ver bem desfiadinho vamos refogar o cogumelo em uma panela vamos adicionar azeite ou óleo cebola picada bem miudinha então vamos deixar ela aí murchar um pouco e após vamos entrar com o alho também picadinho agora o nosso cogumelo desfiado e não vai precisar adicionar água aqui pessoal porque o próprio cogumelo solta bastante água conforme ele vai cozinhando a água vai evaporando e agora temperinhos aqui eu vou entrar com páprica defumada e um pouco de cebola em pó e aqui um pouco de mostarda eu estou usando a mostarda Dijon sal e um pouco de pimenta então vamos misturar deixar um pouco em fogo médio para baixo até o cogumelo absorver todos os temperos depois vamos adicionar aqui o tofu bem esmigalhado bem apertadinho misturar também para pegar o sabor e o bom do tofu é que ele vai trazer mais proteína aqui na nossa receita e vai deixar a nossa coxinha de frango vegana mais encorpada pessoal nosso refogadinho já tá ali atrás esfriando enquanto isso podemos fazer o ossinho da nossa coxinha de frango vegana que claro é opcional se vocês quiserem fazer podem fazer para ficar um pouco mais realista se não fica a critério a gente vai usar para isso a couve-flor para tentar imitar chegar à forma do osso essa parte aqui mais durinha então tudo isso aqui a gente vai tirar com a faca a gente pode guardar para usar em uma outra receita que eu vou mostrar para vocês aí como se faz então vamos lá pessoal eu já fiz alguns aqui para pegar o jeito é basicamente pegar na couve-flor cortar um buquê e desgastando assim e vai ficando assim com uma textura mais fina mas também não se preocupem porque não é preciso ficar perfeito continuando pessoal vamos pegar aqui no nosso refogadinho que eu transferi para aqui só para ele esfriar mais rápido vamos fazer a forma de uma coxinha mesmo não é então para isso também vamos usar aqui a nossa couve-flor que a gente cortou para tentar imitar o ossinho e é isso que eu vou mostrar para vocês agora vamos pegar aqui uma porção mais ou menos do tamanho da nossa mão e apertar como se fosse para fazer um bolinho tentar deixar aí a massa compacta agora vamos pegar no nosso talo de couve-flor e enfiar aí no nosso bolinho de forma delicada e aí e aí e aí e aí e aí Feito tudo, vamos pegar as nossas belezinhas e levar ao congelador para ficar lá de 40 a 1 hora. Pessoal, o tempo de congelador já está quase. Eu já preparei aqui a aguinha morna e as folhas de arroz, que vai ser usado para evitar a pele da nossa coxinha de frango. Se vocês quiserem, podem usar iuba. Iuba é a nata, o leite de soja. Eu já fiz leite de soja aqui no canal, já mostrei para vocês. E também já fiz a iuba, o passo a passo, lá no vídeo do longo assado vegano. Então, se vocês não usarem a folhinha de arroz, podem usar iuba, que dá uma ótima imitação para a pele também. Também podem comprar já pronta, porque ela já vende já pronta, essa iuba, em lojas de produtos alimentares ou pela internet. Então, tá agora aproveitando, eu quero pedir aquele like nesse vídeo. Se ainda não são inscritos, inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações para mais receitinhas. Ajudem esse canal a crescer partilhando os vídeos. E se quiserem procurar alguma receita, por exemplo, quero procurar um pavê vegano. Escrevam aí em cima, na caixinha de pesquisa, o nome do pavê, o nome do canal que vai aparecer para vocês. Escrevam também um comentário aí embaixo, porque assim vocês ajudam também e muito o canal. Já tirei as nossas coxinhas de frango vegano do congelador. Olha, estão bem durinhas, consistentes. Ótimo agora para finalizar. O que vamos fazer agora é pegar nessa folhinha de arroz. Ela vem assim, redonda, grande. Vamos dividir ao meio, cortar com uma tesourinha de cozinha mesmo. Com delicadeza, porque ela parte com facilidade. E aí vamos mergulhar aqui na água que eu aqueci, tá morninha. E depois ela vai amolecer, vai ficar assim bem maleável. E vamos envolver a nossa coxinha para imitar a pele. E aí E aí E aí Prontinho, já temos a nossa primeira coxinha bem envolvida na folhinha de arroz. Olha só como que fica, coisa linda. Vamos fazendo tudo e deixando aqui separadinho e depois vamos fritar. Aí deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Que eu vou, depois de fritar, eu vou escorrer ali no papel toalha. E vou pincelar com esse molhinho aqui, que é o molhinho barbecue vegano. Que eu também já fiz a receita aqui no canal. Vou deixar para vocês o link aqui em cima no card. E aqui embaixo na descrição do vídeo. Vale a pena passar, pincelar, porque, gente, faz toda a diferença. E esse molho é bem fácil para fazer. E aqui embaixo na descrição do vídeo. E está pronta a nossa deliciosa coxinha de frango frita vegana. E aí 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 E agora o mais importante que eu quero que vocês vejam a textura, porque o sabor vocês não podem sentir, né? Infelizmente, mas eu quero que vocês façam aí e surpreendam os seus familiares, os amigos e depois me contem o que eles acharam. E olha só pessoal, olha só pessoal, olha como ficou bonita essa pelinha, olha como brilha aqui o ossinho fake, que também dá para comer. Então vamos lá, olha só para comer. Então vamos lá, que só de sentir o cheirinho aqui, minha boca já está enchendo de água. Vocês conseguiram escutar daí pessoal, a crocância que isso tá? A textura está incrível, inacreditável, gente, olha. Então é isso pessoal, essa foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijinhos!